Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional, que nos prepara do ponto de vista pastoral, teológico, para as reflexões que nós iremos fazer relacionadas à Eucaristia. Nós comentamos já o primeiro capítulo do texto base do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que nos ajudava a percorrer, então, como ponto de partida, a cidade de Jerusalém. Como eu dizia para vocês, o texto base está nos ajudando a fazer um percurso pelos espaços da fé, como diz o nosso arcebispo na apresentação, então, do texto base. Levando em consideração a realidade da Amazônia, onde nós, para poder conhecê-la, nós devemos percorrer e caminhar bastante, devido às grandes extensões, caminhadas geográficas. Também, o texto base, ele já quer ser esta provocação também de um percurso de caminhada por lugares, esses lugares teológicos, esses espaços, então, da fé, que estão profundamente ligados à Eucaristia. Então, na cidade de Jerusalém, falávamos do contexto da ceia, que Jesus faz com seus discípulos. A Eucaristia acontece, portanto, em Jerusalém, pela primeira vez, pelo próprio Jesus Cristo. Esta ceia, esta última ceia, onde ali Jesus institui o sacerdócio e a Eucaristia, nós a entendemos em quatro aspectos que foram comentados aqui por nós. Nós entendemos, então, que esta ceia de Jesus é uma memória, fazemos uma memória, então, daquilo que é para nós esse grande acontecimento da passagem de Jesus da morte para a vida e a atualização, não simplesmente de uma recordação, mas, além da recordação, uma atualização constante, como em toda e qualquer Eucaristia que nós celebramos como memória, essa memória fosse se construindo com a nossa história, fosse se construindo com a nossa vida para a nossa salvação. Da memória, nós passamos para o sacrifício. O sacrifício significa, justamente, este sacrum fátil, ou seja, esse fazer sagrado, onde nós podemos entender ali que o próprio Jesus Cristo, portanto, é o sacrifício de louvor ao Pai, é a oferta que Ele mesmo faz ao Pai para a nossa salvação. Esse sacrifício, ele é vivido e nos permite viver em comunhão com os outros, ou seja, este sacrifício nos faz estar em comunhão juntos, em comunidade, com um lugar da vida do outro, estarmos todos celebrando a Eucaristia, esta é, portanto, a síntese do conceito de comunhão. E essa comunhão que nos faz, então, entendermos a presença de Jesus Cristo, como eu dizia, é uma comunhão que nos faz estar todos juntos, que nos faz estar todos ligados na vida do outro, no sofrimento do outro, nas necessidades do outro, para que eu possa ajudá-lo, possa estar presente. E isso é garantido, justamente, pela presença. É a presença de Jesus na Eucaristia. Nós acreditamos verdadeiramente que Jesus é presente no pão e no vinho, em corpo, sangue, alma e divindade. Estando presente em corpo, sangue, alma e divindade, não é uma simples simbologia, não é um simples sinal, mas é uma presença. Assim como eu agora estou presente nas vossas casas por meio das imagens que vocês estão vendo produzidas pela nossa TV. Mas uma outra coisa é a presença física também, que em muitas ocasiões também já tive oportunidade de poder estar, quem sabe é você que está me assistindo nesse momento. Assim como também a presença de todos vocês na vida de cada um de nós, ou na vida do outro. Essa presença, ela é também vista na própria Eucaristia. Nós entendemos Jesus presente junto do Pai, mas também no meio de nós justamente nos sinais do pão e do vinho que se tornam o seu corpo e o seu sangue. E agora nós, então, iremos pegar o nosso ônibus, ou então nós iremos pegar o nosso carro, ou então nós iremos começar agora a caminhar, porque de Jerusalém nós iremos para uma outra cidade. É a cidade que inspirou o lema, é o evento que inspirou o lema do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional, Emaús. Esta cidade é citada pelo Evangelho de Lucas em uma bonita descrição de um acontecimento com dois discípulos de Jesus. E todo o texto, esse texto que nós iremos ver, é um texto também eucarístico, nós poderíamos assim dizê-lo, pelo próprio fato, então, de tudo aquilo que nós iremos agora poder comentar. O lema do nosso congresso, 17º Congresso Eucarístico Nacional, e eles o reconheceram no partir o pão. Então, eles o reconheceram a partir do momento em que Jesus, com esses dois discípulos seus, que ainda não tinham o reconhecido, vão passar a reconhecê-lo nesse gesto, nesse sinal, então, do partir o pão. A partir de hoje, nós iremos, então, agora comentar o segundo capítulo, então, do texto base do Congresso Eucarístico, onde nós iremos nos concentrar em tudo aquilo que significa essa passagem do Evangelho que nós, então, encontramos. Vejam o que significa essa passagem que nós temos no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Antes de tudo, esses dois discípulos que estão caminhando para a cidade de Emaús, esses discípulos que, então, estão conversando sobre os últimos acontecimentos. E, de repente, aparece um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o próprio Jesus, que eles não reconhecem. Não reconhecem. Vejam, estão fazendo uma caminhada. Jesus aparece não sendo reconhecido por eles. Depois acontece ali um diálogo. Jesus intervém nesse diálogo, interpretando como é que está o coração deles naquele momento, os provoca, os ensina caminhando até chegarem a um determinado lugar que ainda não é a cidade de Emaús. Eles precisam fazer uma parada porque a noite já está vindo e naquela época não se faziam viagens a noites a causa da periculosidade e assim por diante. era preferível usar a noite para descansar, portanto, por causa das caminhadas que se faziam melhores durante o dia. Então, antes de chegar a essa cidade, eles param. Jesus faz de conta que vai adiante. E esses dois discípulos os chamam para poder estarem com eles. Senhor, é tarde, o dia declina, fica conosco. E lá no albergue, portanto, lá no lugar onde recebe pessoas em viagem, eles estão para jantar e na ceia, então, Jesus, quando toma o pão e o parte, eles reconhecem Jesus. É o Senhor. Vejam que bonita história. É essa que nós vemos nesse capítulo 24 no Evangelho de Lucas. O texto base oferece todo o segundo capítulo para justamente nós esmiuçarmos, nós vermos todos os detalhes relacionados realmente àquilo que nós entendemos sobre esse texto do Evangelho de Lucas. No primeiro momento, então, nós iremos comentar sobre o despertar a memória de um vivente. Despertar a memória, o que significa? Então, o começo da caminhada, um forasteiro que se aproxima, uma parada necessária, as falsas expectativas que se tinham em torno de Jesus, a pedagogia das perguntas, o relato dos fatos, e em busca do vivente, a severa repreensão, era preciso, estava escrito, nós iremos comentar sobre, esperando por um convite, a fração do pão, memória, presença e anúncio, partir dos gestos e palavras, então, que nós encontraremos em todo esse texto de Emmaus, concluindo com a celebração da vida. Então, antes de tudo, para você que tem o texto, então, do nosso, o texto base, do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional, nós estamos no segundo capítulo, e, então, agora nós chegamos a este lugar, que é, na verdade, essa peregrinação até a cidade de Emmaus, essa caminhada. Despertar a memória de um vivente. Então, o texto base, ele nos faz uma explicação daquilo que é, então, daquilo que aconteceu naquele momento. O dia estava cinzento, como o coração deles, assombrado pelas nuvens, do medo, da dúvida, da tristeza. As esperanças messiânicas, alimentadas por Jesus de Nazaré, dissiparam-se no vento da repressão romana, e junto com elas, também, os sonhos de um reino de Deus. Por tanto tempo, acalentaram-se, espatifaram no iníquo patíbulo que recebeu a condenação do justo. Então, vejam, no primeiro momento, o texto base, até mesmo, quase com uma forma poética na linguagem, ele está nos falando sobre o estado de alma daqueles discípulos. como é que se encontra o coração deles naquele momento? Depois, se diz que todos acharam que as mulheres estavam delirando, ainda sofrendo, pelo susto e pela emoção de tudo o que suceder naqueles dias em Jerusalém. Elas, porém, continuaram insistindo, relatando até as palavras com as quais os dois homens celestiais censuraram-nas por procurar o vivente entre os mortos. Maria Madalena, Joana, Maria de Tiago, todas elas discípulas de longa data. Eram as mulheres que foram ao túmulo e cuja falta de fé foi alvo dessa forte crítica. Então, vejam, o que aconteceu naquele momento? Os discípulos sabiam que tinha acontecido, ou seja, Jesus tinha se tinha sido morto, tinha sido entregue à cruz, foi sepultado, souberam que algumas mulheres tinham ido ao túmulo e nesse túmulo não tinham encontrado o Senhor, mas até então eles estavam ainda muito desconfiados se realmente isso tinha acontecido. Então, vejam, nesse caso, então, nesse primeiro momento era necessário despertar no coração deles, aquilo que Jesus muitas vezes tinha falado para eles, eis que o Filho do Homem sofrerá por três dias, mas sofrerá muito, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus já anunciava que iria com ele acontecer alguma coisa, mas vejam, parece que é uma memória que não acontece e portanto, essa memória de fato nos faz, vejam, com a importância da memória e essa memória que precisa ser despertada, portanto, por Jesus e que será despertada por Jesus nessa caminhada feita. Então, nós iremos dar continuidade a essa grande perícope, esse grande evangelho de Emmaus, onde dele foi inspirado o lema do 17º Congresso Eucarístico Nacional e eles o reconheceram no Partido do Povo. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós retomamos, então, o nosso programa Conversa com o Meu Povo neste comentário que nós estamos fazendo sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Nós estamos na cidade de Emmaus. Nós estamos, na verdade, percorrendo essa estrada que vai até Emmaus porque os próprios discípulos não conseguiram nem chegar à cidade de Emmaus. A intenção deles era chegar a Emmaus, mas Jesus não deixou por causa da sua presença. E eles ficaram tão contentes de poderem ter visto Jesus que voltaram para Jerusalém para dizer aos discípulos que eles tinham realmente visto o Senhor. De qualquer forma, é um percurso que também nós estamos fazendo nesse texto base para que a gente possa chegar então a entender o que acontece nessa caminhada. Se vocês perceberem a particularidade desse texto do Evangelho nem tanto como cidade, mas é o caminho que se faz. É significativo também para nós refletirmos esta caminhada porque na nossa realidade amazônica as grandes extensões que nós temos fazem com que um missionário por exemplo esteja constantemente em movimento. Constantemente em movimento. Para vocês terem uma ideia por exemplo muitos dos nossos sacerdotes nós percebemos que precisam passar a semana percorrendo comunidades nas nossas por exemplo ilhas aqui próximas sobretudo na prelazia do Xingu na prelazia do Marajó as dioceses de ponta de pedras ou seja essas dioceses e prelazias que fazem parte do nosso regional Norte 2 que envolve toda a Amazônia todos os sacerdotes constantemente precisam estar em caminho porque precisam chegar até as outras comunidades às vezes uma paróquia tem em torno de 90 100 150 comunidades muitas vezes para um no máximo dos padres quando a providência de Deus é generosa para aquela paróquia naquele momento também devido a própria escassez que nós temos de sacerdotes somos poucos realmente para a grande demanda sobretudo aqui na Amazônia esse aspecto de uma caminhada constante faz então com que a gente possa refletir também essa caminhada dos discípulos de Amazônia nem conseguem chegar a Amazônia mas tem o objetivo de poder chegar até Amazônia e nós dizíamos que no primeiro momento então era necessário despertar a memória do vivente despertar a memória do ressuscitado despertar a memória daquele que voltou à vida esses discípulos eles estavam acabrunhados eles estavam sem esperança eles estavam desanimados eles estavam tristes porque achavam que tudo tinha acabado ali tudo tinha acabado naquela morte de Jesus tudo tinha acabado naquele túmulo e ali tinha sido fechado tudo todas as expectativas todas as esperanças daquele vivente daquele Jesus que inspirou o coração deles e esquentou o coração tinha tudo acabado era necessário despertar a memória de tantas vezes em que Jesus realmente falou a eles de que tudo isso iria acontecer mas de que ele iria não iria abandoná-los não que eu estarei convosco todos os dias e daí então a gente vai perceber o começo de uma caminhada o texto base do congresso eucarístico então nos fala desse começo de caminhada enquanto no meio da discussão diz o nosso texto e do desânimo geral o grupo começava a debandar Pedro decidiu ir ao túmulo e conferir pessoalmente levado mais pela dúvida do que pela fé nesse mesmo dia dois discípulos havendo deixado a cidade de Jerusalém teatro dos tristes acontecimentos da prisão e execução do mestre dirigiram-se a Emmaus uma aldeia a uma dúzia de quilômetros de distância ou duas horas de boa caminhada talvez fosse sua terra natal a aldeia onde moravam em todo caso dão a impressão de querer voltar ao seu passado sua vida de antes de sua vida velha de sua velha vida e esquecer tudo o que havia acontecido enterrando para sempre a última lembrança e suas esperanças frustradas vejam o texto está nos contextualizando sobre a situação daquele momento tanto dos discípulos de Emmaus como também da própria figura de Pedro naquele mesmo dia por exemplo Pedro vai ao túmulo quando as mulheres dizem que Jesus havia ressuscitado Madalena leva o recado de Jesus vai talvez mais pela dúvida do que pela fé então é um dado aqui muito interessante e esses discípulos de Emmaus quem sabe nós não sabemos se Emmaus era a cidade natal deles ou a ligação mais provavelmente era um retorno a cidade era como se fosse o retorno a vida cotidiana tendo enterrado portanto tudo aquilo que foram as esperanças então desses discípulos então é nesse contexto que nós encontramos esse Jesus esse homem que portanto se aproxima deles o caminho pedregoso acidentado subindo descendo encostas ritmava os inconstantes e ríspidos pensamentos de seus corações talvez conversassem sobre o que deu errado ou sobre o que poderiam ou deveriam ter feito talvez se perguntassem se poderiam ter evitado a tragédia ou quem sabe se tivessem prestado mais atenção ao desenrolar dos fatos as manobras de Judas aos espiões das autoridades que só tivessem convencido Jesus a sair da cidade antes de ser preso pelo menos tivessem lutado contra os guardas de sumos sacerdotes vejam o texto então está nos falando de que como é que se dá o começo dessa caminhada dos discípulos irmãos a gente está percebendo aqui que é um contexto bem difícil um contexto de desmotivação de desconfiança de desânimo que pode também nos ajudar a compreender meus irmãos e irmãs que o começo de uma caminhada que nós podemos fazer está realmente intrinsecamente ligada nesse ponto de vista também a isso o começo de muitas de nossas caminhadas pode ter sido impulsionada também pela própria diferença que nós temos na nossa no nosso ânimo de um ânimo ou desânimo de uma esperança de uma falta de esperança vejam que é muito interessante aqui que nós possamos identificar como é que está o começo da nossa caminhada também espiritual da nossa caminhada de fé o que que nos impulsiona a poder estar sempre nessa caminhada a fazer essa caminhada o segundo aspecto que nós temos é um forasteiro que se aproxima então nesse caminho que se começa a percorrer nesse desânimo como vocês perceberam até mesmo na própria descrição do coração desses dois discípulos um forasteiro se aproxima estavam tão concentrados em sua conversa aliás em sua discussão que não deram nenhuma atenção à presença do desconhecido é ele que toma a iniciativa e puxa a conversa perguntando sobre o assunto que os preocupava e que parecia tão sério o que que vocês vão discutindo pelo caminho vejam nesse percurso então eles estão tão ligados tão concentrados na discussão que não percebem a presença do forasteiro não percebem a presença é Jesus que provoca vejam como interessante é Jesus que provoca os provoca para que eles possam então dizer alguma coisa o que que vocês vão discutindo pelo caminho o texto diz isto vai lembrar de perto tantas histórias bíblicas em que Deus tomando a iniciativa se fez próximo do seu povo dos seus amigos e seus profetas frequentemente no meio do caminho e muitas vezes em momentos de transtorno desnorteio e tristeza é e o texto base então vai nos lembrar as várias ocasiões em que Deus toma a iniciativa de alguma coisa foi assim com Abraão quando a esperança de ter um filho parecia já impossível com Agar que expulsa pela patroa vagava com a criança no colo entregue ao destino fatal com o povo de Israel perdido naquele pavoroso deserto com Elias que desanimado pelo fracasso de sua missão caminhava invocando a morte é característica de Deus fazer-se próximo da criatura humana fazer-se presente em sua caminhada e como perfeito pedagogo revelar-se gradualmente sempre pronto a socorrer e salvar o povo de Israel com grande entusiasmo proclamava essa sua fé dizendo qual é a grande nação que tem Deus tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocarmos veja então que esse forasteiro toma a iniciativa de conversar com esses dois discípulos se não tomassem a iniciativa esses dois discípulos nem davam atenção a esse forasteiro que estava se aproximando essa iniciativa que é recordada pelo texto básico como a iniciativa de Deus em tantas ocasiões e histórias onde de fato ele nos provoca eu estou aqui no meio de vocês eu sou aquele que está sempre presente e como interessante portanto nós vimos de fato essa iniciativa de Deus depois o texto vai falar texto base de uma parada necessária essa parada necessária o que significa portanto essa parada necessária o texto continua dizendo os dois discípulos haviam deixado Jerusalém com o coração apertado eles estavam tristes e abatidos pela tragédia da morte de seu mestre o profeta de Nazaré decepcionados porque presumiam que ele fosse o Messias e agora chamam e agora acham que se enganaram finalmente param com o ar muito triste e olham para o desconhecido uma parada nessa caminhada símbolo da caminhada da vida de cada um de nós é o primeiro passo para cair em si e iniciar o caminho de volta para compreender quão longe nos afastamos dele a ponto de nem o reconhecermos mas e quanta tristeza sua falta trouxe em nossa vida e nos visita de forma misteriosa inusitada sempre renovada e renovadora mas muitas vezes não percebemos sua presença porque nós ficamos então justamente amarrados em nossa velha maneira de pensar nesse texto nos fala nesse primeiro aspecto aqui sobre essa parada necessária que nós iremos retomar então meus irmãos e irmãs esse texto como vocês estão percebendo um texto muito bonito esse texto de Maús que tem muito a ver também com a vida de cada um de nós nessa benção que nós iremos oferecer a você que o Senhor lhe dê e nos dê a capacidade de fazer esse percurso essa caminhada da nossa vida reconhecendo sempre Jesus como aquele que toma iniciativa e está sempre presente no meio de nós o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém